Música Hoje é dia de falar sobre saúde e a gente vai trazer explicações sobre vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e ainda preocupação. É a famosa ansiedade que hoje atinge cerca de 18 milhões de brasileiros, ou seja, 9% da população. E na nossa cozinha tem lanche da tarde. Nós vamos aprender a fazer um pão de queijo fácil de frigideira. E a garotada ama bolo, não é mesmo? Então a gente vai ter um bolo de macaxeira com castanha. Hum, delicioso! 3 horas e 52 minutinhos, aumenta o volume da TV e pode chegar que o Magazine está começando. É isso mesmo, viu? Boa tarde, Nath. Boa tarde você de casa. Você já sabe, né? A gente fica juntinho, juntinho até as 5h45 da tarde, hein? Combinado, né, Nath? É isso mesmo, a gente conta muito com a sua companhia. Hoje a gente traz um assunto que é muito recorrente na vida de muita gente. Nós vamos falar sobre ansiedade. Você que está em casa é uma pessoa muito ansiosa. De repente, puxa vida, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Meu Deus do céu, na noite anterior você não consegue dormir, você não consegue fazer mais nada. E aí, alguém vai vir de fora passar férias aqui com você e você fica ansioso para essa pessoa chegar. Você é assim, Mica? Eu sou. Sabe o que acontece? Parece que tem um monte de vozinha na cabeça da gente a noite inteira dizendo o que a gente tem para fazer no outro dia. Até que ponto isso é normal? Até que ponto isso pode atrapalhar a vida da gente e se transformar de repente num transtorno, né? A gente vai tirar todas as dúvidas, inclusive você de casa, se tiver dúvidas, pode mandar para a gente aqui que a gente vai estar com especialista, né? É isso mesmo, liga para a gente 21, 23, 10, 20. Nós vamos estar com especialista ao vivo aqui no Magazine para falar sobre esse assunto. E é claro, ao longo de todo o nosso programa você vai se divertir, porque tem game, você pode ganhar dinheiro, é meu povo? Valendo 50 reais? Então não perde que o programa está só começando. E eu sei que na cozinha tem muita coisa gostosa, né, Mica? Tem coisa gostosa, sim. Vou te contar uma coisa. Imagina assim, a gente gosta de bolo de macaxeira. Hoje, inclusive, o clima lá fora está de chuva. Eu amo. Fechou? Aí a gente já pensa em comer um bolo com um cafezinho, né? É muito bom. Agora, bolo de macaxeira já é bom. Agora, e se vier assim com uma castanha do Pará em cima? Nossa, bem regional, né? E se tiver assim um croque-croque de um açúcar caramelizado? Rapaz, que bolo é esse, hein? É o bolo que a gente vai agora para a cozinha aprender a preparar. Daqui a pouco eu te chamo para experimentar. Tá bom, quero. Vem para cá, para a nossa cozinha, que a gente vai ter agora um bolo de macaxeira. E daqui a pouco vai fazer também um pão de queijo de frigideira. Já estão todos os ingredientes aqui. E aí, você percebeu? Não tem liquidificador. Esse bolo de macaxeira, facinho de bater na mão, viu? Chamar a nossa convidada para cá. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Prazer estar aqui com você, Lita. Prazer. Inclusive, quando eu postei lá no meu Instagram que você estava vindo, aí o pessoal começou, é de Iranduba, é de Iranduba! Dizendo já que você ia estar aqui com a gente, né? Sim, sim. Eu sou aqui de Manaus, mas estou morando em Iranduba há dois anos. E aí, a torcida de lá é muito grande. Inclusive, um beijo para o pessoal do Iranduba, que já disse que ia te esperar. Um beijo para o Iranduba, um beijo para o grupo Festas dos Sonhos, que é um grupo maravilhoso de profissionais, tanto do Iranduba quanto de Manaus. Isso que é legal. É um grupo que se reuniu ali várias mulheres que trabalham com doces e montaram uma força-tarefa. Inclusive, uma das delícias do grupo é justamente esse bolo de macaxeira, né? Sim, esse bolo de macaxeira é um dos meus carro-chefes. Vendemos bastante toda tarde. Então, ele leva castanhas caramelizadas por cima, né? Torradinha. É bem típico amazonense mesmo. Qual amazonense que não gosta? Então, vamos começar aqui o nosso bolo. Estou vendo que aqui já está a macaxeira. Está bem sequinha. O que você fez aqui? Você ralou? Nós ralamos no ralador mesmo, né? E já tiramos aquele excesso da água. Deu uma espremidinha nela. Aqui ficou quase que o bagaço, está vendo? Da macaxeira, mas ainda está bem úmida. E agora você começa o preparo do bolo. Sim, vamos lá. Essa receita é muito simples, não precisa de batedeira. Você pode fazer assim mesmo. Então, primeiro nós vamos bater o creme, aquele creme básico. Leva os três ovos. Vou colocar para cá para você. Vou fazer aquela base que seria, né? Três. Três colheres de sopa de manteiga ou margarina. Aí você... Já foi com o seu bolso, né? Sua preferência. Quer dizer, você quer fazer um pouco mais barato, então faz com margarina. Se tiver sobrando uma graninha, faz com manteiga que também dá um sabor todo especial. E duas xícaras de açúcar. Então, feitos esses três ingredientes, você vai mexer até virar um creme bem homogêneo. Essa base, é importante que ela esteja bonita, né? Esteja com uma aparência mais clarinha já a manteiga. Para isso, você na sua casa vai ter que bater cerca de dois a três minutos, né? Sim. Aqui, como a gente está fazendo ao vivo, a gente vai fazer um pouquinho mais rápido. Então, já estando bem misturados os ingredientes, você já pode continuar, né? Então, você vai colocar a massa da macaxeira, macaxeira ralada. Pode colocar tudo, que depois, quando você mexer os demais ingredientes, fica na consistência adequada. Então, você colocou a macaxeira aqui, a gente ainda tem para colocar o leite e o coco ralado e fermento, né? Sim. Gente, daqui a pouquinho a gente vai atender ligação, aí valendo 50 reais, porque a gente vai já colocar uma caldinha aqui no fogo. Enquanto a calda está ganhando ponto, a gente vai, inclusive, chamar a Nath para dar esses 50 reais para você de casa. Quem sabe você não leva para casa. Fica atento, 3 horas e 57 minutos, já já tem game aqui no Magazine. Leite de coco, 200 ml. E realmente, foi o que você falou, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Tudo mais simples para a gente. E uma dica muito bacana, nós fizemos essa receita com açúcar, mas você pode substituir por uma caixa de leite condensado, se você preferir. Deixa eu te perguntar uma coisa, a forma a gente unta só com manteiga? Só com manteiga e açúcar. Então, vou pegar aqui, manteiga logo, para te ajudar aqui a untar essa forma. Com açúcar, é? Com açúcar, você pode untar ela com trigo mesmo, da forma tradicional, ou se você quiser ele mais docinho, com aquela aparência assim, mais dourada, o açúcar, ele dá essa leve caramelizada. É porque se colocar farinha de trigo, vai ficar aquela aparência esbranquiçada, né? Sim. Boa dica também, gostei. Vou colocar aqui, então, a manteiga, untar e aí a gente já coloca um açúcar, que é o açúcar cristal mesmo, né? Isso. Aí, voltando ao bolo. Já misturamos o leite de coco, agora 100 gramas de coco ralado. E aí, você já pode ir colocando fermento também, para misturar delicadamente. Olha como a massa fica muito bonita, viu? Vou colocar o açúcar aqui na forma, para ir deixando ela no ponto. Obrigada, Mica. Para receber o nosso bolo. Prontinho. E por fim, você coloca algumas gotinhas de essência da sua preferência. Aí você está usando... Como aqui tem coco ralado, leite de coco, eu escolhi a essência de coco. Ai, boa ideia. Mas pode ser baunilha também. Hoje em dia, as essências a gente encontra muito barato para vender no supermercado. Ali no supermercadinho da esquina mesmo, de casa, encontra com facilidade. E ela ajuda a tirar o cheirinho do ovo. Então, gente, 3 horas e 59 minutos, bolo de macaceira com castanha. Com uma cobertura assim, que tem um açúcar por ali também. Uma caldinha de açúcar maravilhosa. Está pronta a nossa massa. Nosso bolo já pode ir para o forno? Agora vamos despejar na forma. Daqui, que eu vou te ajudar. Obrigada, Mica. Quanto tempo ele vai ficar no forno? Dependendo da potência do seu forno, de 50 a 70 minutos. Aí você, a partir de 50 minutos, você já fica verificando. Quer que eu gire para você? Sim, por favor. Porque tem gente que gosta dele mais moreninho, tem gente que gosta mais claro. Aí quando ele já estiver dourado, você faz o famoso teste do palito. Que nunca falha, né? Não. Não pode encher muito ou pode completar? Vamos arrumar aqui um pouco. Aí a gente deixa sempre nessa margem de faltando uns dois dedos para encher a forma. E aí, paralelo a isso, a gente vai colocar no fogo água e açúcar. Para fazer o famoso caramelo, que é aquele caramelo que você na sua casa faz para fazer o pudim também. Coloca tudo na panela antes de acender o fogo. Primeiro o açúcar. Vai aqui, que eu vou colocar o nosso bolo no forno, tá? Obrigada, Mica. Vai ensinando aí. Então vamos lá. Para fazer o nosso caramelo, vamos despejar 100 gramas de açúcar e 50 ml de água. A hora de mexer e misturar é agora, antes de ir para o fogo, Mica. Depois o melhor é não mexer mais. Dá uma diluída boa no açúcar e pode levar em fogo alto. Espera ele ferver. Espera ele ferver e quando começar a dourar, a gente apaga o fogo e verifica se está no ponto. Ok. E aí, ela tem um segredinho também. Aqui a gente tem a castanha da Amazônia, a castanha do Pará, como você preferir chamar. E sabe o que ela faz para essa castanha ficar maravilhosa? Ela leva para uma frigideira, dá uma aquecida, uma torradinha, é isso? Então está aqui. Sem nada, não precisa colocar nada. Somente a castanha. Se você preferir, pode torrar ela no forno. É um pouco mais demorado. Mas assim também fica gostoso do mesmo jeito. Só na frigideira mesmo, tem gente que vai para o fogo. No forno, acho que gasta um pouquinho mais de gás. Mas acho que essa dica de fazer na boca do fogão, economizar também é bom para o bolso da gente, né? Com certeza. E aí deixa aquecer e vai mexendo. Até porque a castanha, ela tem o próprio óleo dela, que também vai já ajudar essa castanha a não queimar aí na panela. Isso mesmo. Então aí, a cobertura do nosso bolo sendo preparado. Esse que não é um bolo de macaxeira simples, igual aquele que você faz na sua casa. Quanto mais a gente, né, passa tempo na cozinha, mais a gente aprende receita gostosa. A Gilmara está justamente aqui ensinando a gente a fazer uma cobertura diferente, que vai servir não só para o seu bolo de macaxeira, mas para outro bolo que você faça na sua casa. Já vai ficar com um saborzinho especial, que é justamente jogar um caramelo por cima, acrescentar aí uma castanha quebradinha, que você tanto pode usar a castanha do Pará, como alguma outra castanha que você tenha na sua casa. Também pode processar o mesmo. Sim, castanha de caju, amêndoas, aí o seu gosto vai determinar. Olha, o nosso açúcar e água já está fervendo. A panela que tem o açúcar e a água já está fervendo, tá vendo? Ninguém mexe com ele. Deixa desse jeitinho aí, que já já a água evapora mais um pouquinho e esse açúcar começa a caramelizar. Enquanto isso, vou passando os ingredientes para você de casa, combinado? Então, para preparar o seu bolo de macaxeira com castanha, você vai precisar dos seguintes ingredientes. 1 kg de macaxeira ralada, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, 200 ml de leite de coco, 3 colheres de sopa de margarina, 100 gramas de coco ralado e aí você usa também essência. Da sua preferência, 6 gotinhas. Ela usou aqui a essência de coco. 1 colher de sopa de fermento em pó também. Prontinho, esses são os ingredientes do seu bolo. Para preparar a calda caramelizada, que vai dar um tchan no seu bolo, você vai precisar de 6 castanhas, 100 gramas de açúcar e 50 ml de água. Somente isso. E é justamente o que a gente está preparando aqui, a cobertura desse bolo. Olha, ela está aquecendo a castanha para ela soltar um pouco mais do sabor. Na frigideira simples, sem passar nada. E o nosso açúcar lá está começando a engrossar, digamos assim, a calda. Está começando a ganhar consistência e já já ele começa a ficar com aquele aspecto queimadinho. E aí eu pensava que ela ia misturar esta castanha na calda. Não vai misturar, viu? Ela vai jogar simplesmente a castanha por cima do bolo e depois a caldinha. Ou seja, vai dar aquele aspecto de quebrar o açúcar, assim, aquela camadinha bem fininha que você está vendo aí. Quebra no dente da gente, assim, de uma maneira muito delicada, muito sutil. E vai dando mais sabor para a sua mordida no seu bolo de macaxeira. Depois disso, você nunca mais vai fazer um bolo de macaxeira simples, viu? A nossa calda vai demorar mais um minutinho, um minuto e meio. Eu estou achando que durante esse tempo, dá tempo de dar dinheiro para o pessoal de casa? Será? Com certeza. Será que esse pessoal está esperto? Está esperto para ligar para a gente? Nath, chegou o momento do pessoal de casa brincar e, ó, levar din-din? Chegou, chegou aquele momento que todo mundo gosta, né, meu povo? Faturar uma graninha. Liga para cá agora. 21, 23, 10, 20, você vai participar do game Acerte a Letra. Hoje a gente tem aqui três ritmos. Um forrozinho, um rock e tem também um brega. Um brega bem conhecido aí do povo, sabe? Aquele brega, assim, meio forró. Eu não sei direito, eu acho que é isso, né, gente? Então liga para cá que você pode faturar 50 reais. 21, 23, 10, 20 é o nosso telefone. A gente está ao vivasso. Agora são 4 horas e 6 minutinhos. Quem será que já vai levar para casa 50 reais, assim, já de cara, hein, meu povo? Então liga. Toca, toca, telefone. Será que já tem gente na linha? Cadê? O telefone está tocando? Pode tocar que eu quero atender essa ligação. Está aí, meu povo. Oi, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com quem eu falo? Tudo bem, é com a Dayana. Dayana, qual é o seu bairro, mulher? Coroado. Olha, aqui pertinho da TV a crítica, hein? Faturou os 50 reais, já corre para pegar essa grana. Ó, Dayana, você está sozinha em casa? Oi, Nath. Está sozinha em casa, mulher? Ou está acompanhada? Está com o maridão, está com os filhos, está com a mãe? Estou acompanhando. Ó, vamos fazer o seguinte? Me escuta apenas pelo seu telefone, tá bom? Que aí vai ficar mais fácil para você, quando parar a letra da música, você continua, tá bom? Fechado? Olha só, a gente tem aqui um ritmo de rock, um forrozinho e um brega. Qual você vai escolher, Dayana? Um brega. Um brega? Eita, mulher, gosta de dançar, né? Tu gosta? É, gosto. Eu também gosto. Então, bora dançar junto. Tu dança daí que eu danço daqui, fechou? Vamos lá, então. Fazer o seguinte, espera aí. Vem, abre a câmera aí. Eu vou aqui para frente da sala. E aí, enquanto a música vai tocando, Israel vem para cá para dançar comigo. Vem cá, Israel. Que é um breguinha. Tu sabe no brega, tu não sabe? Tu sabe que tu dança comigo aqui nos bastidores, vai. Solta o brega aí, então, para a Dayana, que a gente vai dançando daqui. O tic-tac do relógio E aqueço todo o sol Voluniosa Gostaria de saber onde você está Que é isso? Hoje é noite Você não vai acabar Sozinha Amor Eu sempre estive sozinha O Israel E aí, Dayane? Eu nunca terminei sozinho Amor Eu nunca estive sozinha Será que é isso? Será que é isso, Israel? Não Rapaz, produção é isso, produção Produção está dizendo que não é, Dayane E agora? Poxa, Dayane Não foi dessa vez Mais uma chance Mais uma chance? Não, minha diretora Puxa vida Não vai rolar agora, Dayane Mas olha, obrigada pela participação aqui com a gente Um grande beijo para você continuar ligadinho no Magazine Você que está em casa Liga agora para cá Porque nós estamos ao vivo 4 horas 9 minutinhos 21, 23, 10, 20 Eu e o Israel A gente pagou o maior mico aqui dançando Porque eu achava que o Israel sabia dançar Meu povo, era melhor ter dançado sozinha Porque tu foi um vexame É o seguinte Você que está em casa Liga para cá 21, 23, 10, 20 Você pode faturar agora 50 reais Tem aí O rock E tem também O forró Porque o brega já foi Né, meu povo? Quem sabe a gente volte a tocar esse brega depois Mas agora não pode Agora é só o rockzinho E o forró Se ligar para cá Escolher o forró A gente continua dançando, né? Agora se for o rock Já não dá muito para dançar de dois, não Toca, toca, telefone Ó, já tem gente ali Alô, boa tarde Alô, boa tarde Boa tarde Tudo bem Com quem eu falo? Tudo bem Com quem eu falo? Com a Raelle Raelle Qual é o teu bairro, mulher? Cidade de Deus Obrigada pela participação Pela audiência Raelle, vamos faturar 50 reais agora Na tarde dessa terça-feira Bora? Bora É só soltar a voz Mas tem que acertar a letra Tá bom, Raelle? Você escolhe um rockzinho Ou um forró? Um forró Um forró Olha aí, Jael Quer que a gente dança também, né? Vamos embora, então Solta o forró para a Raelle Vamos ver se você acerta Quando parar Aí você continua, tá, mulher? E aí? Desculpa, mas não vou dizer Ai, eu esqueci Ai, mulher, deu um branco Não acredito Poxa vida Olha, você sabia essa letra, hein? Foi o nervosismo que te atrapalhou, né? Falando em nervosismo Falando em ansiedade Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, viu, Raelle? Sobre ansiedade Todo mundo tem um pouquinho, né? Desse sentimento dentro da gente Pois é, daqui a pouco a gente trata desse assunto ao vivo aqui no Magazine Infelizmente não foi dessa vez Um grande beijo para você Obrigada pela participação Daqui a pouquinho a gente atende mais ligação Só que agora Vamos, bora ficar de olho nessa receita gostosa, né? Vamos voltar para a cozinha com a Mica Vem para cá 4 horas e 11 minutos A gente está preparando o bolo de macaxeira com castanha E aí a Mária vai mostrar para a gente como é que ficou a calda Olha só É calda igual aquela calda do pudim, né, Mária? Sim E a castanha já está torrada O que vai acontecer quando chegar nesse ponto? Aí você já tirou o seu bolo do forno Vai jogar por cima primeiro a castanha Aqui do seu bolo Está aqui comigo o bolo já Já puxei ele para pertinho de mim, olha só Jogou primeiro a castanha por cima E depois com uma colher você vai acrescentando a calda Vou cortar um pedaço Olha como eu te falei que faz um croque croque Está vendo aqui, olha? Que é justamente a caldinha que endurece Por isso o ideal é você não colocar muita Mas aqui eu vou pedir para a Gilmara Gilmara não Fala para mim teu nome Porque ou chama de Mara ou de Gil É Gilcimara Colocar um pouquinho aqui, coloca Coloca sim Uma colherzinha aqui Nath vem já para cá Você quer mais castanha? Coloca uma castanha assim para fazer uma graça Ao redor do prato, em cima Olha gente, pode colocar em cima Nath, estou preparando um bonitinho aqui para você, viu? Com castanha por cima E agora a calda Um pouquinho só Só um pouquinho que a Nath vai fazer a dieta Deixa só ela sentar um pouquinho Será? Só um pouquinho Ai eu sumo de vez, Mika Não, ai sim não Vem, mano Vem que eu preparei o teu especial Olha só Esse negócio de fazer dieta, mano É para entrar na garrafa de vez, né? Não é um negócio de dieta não Olha Nath, você tem uma facilidade maravilhosa Que é dificuldade, aliás Para engordar Já pensou, meu povo? Eu tenho muita dificuldade para engordar Meu povo do céu Olha aí essa calda, gente Está vendo aí quando eu puxa? Aí já faz um puxa Já vai grudando tudo, né? Já Olha só Deixa eu te ajudar a soltar aqui um pedaço Tá ótimo Vou pegar um pedacinho aqui Com a castanha, delícia Será que depois eu... Olha, eu vou só... Rapaz, e o cheirinho, né? Não sei porque eu fico mais louca pela castanha Fica um cheirinho doce pela casa E sabe o que é maravilhoso? Numa tarde igual hoje Que o clima aqui em Manaus está nublado Acho até que já começou a chover por aqui Daqui a pouco eu vou dar uma olhada Doce no ponto certo Não fica aquele melado demais Eu não gosto quando fica mole demais Não é que o crocante fica bom? Muito bom Castanha Soltou assim sabor e perfume no fogo Quando vem pra boca da gente Então, maravilhoso Delícia, delícia Mara, me diz uma coisa que Quando você, assim, sabe que vem pro magazine outro dia Afinal de contas é um programa ao vivo Que cozinha pode causar, assim, inesperados na vida da gente Vai que uma coisa não dá certo A outra passa do ponto Existe essa possibilidade Você fica ansiosa no dia antes de vir pra cá? Com certeza Como é? Você dorme e aí, como é que funciona? Ontem mesmo eu não peguei nenhuma encomenda Pra eu relaxar, me concentrar no programa Mas eu não conseguia tarde, né? Não conseguia, né? Eu não conseguia tarde Acordada E fica um monte de vozinha na cabeça da gente, né? Cuidado, lembra disso, lembra daquilo Isso é ansiedade, né? Aí o que eu fiz foi ler meu livro E algumas lições que eu tenho E melhorou mais Funciona pra você, né? Então relaxar, né? Olha, é o seguinte Tem muita gente que fica realmente paralisado com a ansiedade, né? É, e falando desse assunto Daqui a pouquinho você que tá em casa pode participar também Tem alguma dúvida Entre em contato através do nosso telefone Que é o 21 23 10 20 A gente vai receber um especialista ao vivo aqui, ó No Magazine Pra gente tratar, né? Sobre esse assunto Falar sobre a ansiedade E daqui a pouquinho você volta aqui pra cozinha É isso? É isso, Mica? Gente, ela vai preparar um pão de queijo de frigideira Rapidinho, rapidinho Inclusive, já separei ali uma caldinha de chocolate pra gente aproveitar? Ai, que delícia Tem gente que gosta com manteiga, com queijinho Ele puro já é gostoso Mas aí a gente gosta com docinho também, né? Com doce é muito melhor, né? Fica tudo mais gostoso Então daqui a pouquinho a gente volta aqui pra cozinha Mas agora, Mica, bora pro sofá pra gente fofocar? Vamos aqui, Má! Que você que tá em casa já tá esperando Pensando assim Puxa vida Quero saber o que tá acontecendo aí no mundo dos famosos O que será que tá rolando? É o que a gente vai te contar agora Ó, é o seguinte A gente começa esse De Olho Nos Famosos de hoje Falando de Mayara e Fernando Estou falando da Mayara, né? A dupla com a Maraísa E do Fernando, dupla com o Sorocaba Porque eles, depois de terem anunciado ali O fim do relacionamento E depois de terem reatado Agora os dois estão em clima de romance Lá na cidade de... Como assim? É Terminaram, aí voltaram, agora Tá aí, ó Os dois, né? A gente já pode dizer até que é mais um casal ioiô Aí no mundo das celebridades Que nem a Lauren Prota e o Léo Santana Que é um vai e volta, meu Deus do céu Que ninguém sabe se tá junto, se tá separado Se casa, se... Ai, meu Deus, é uma loucura E aí, a gente salvou pra você que tá em casa Um momento em que o Fernando Faz uma surpresa pra Mayara Na chegada dela lá em São Paulo É, meu povo Tá tão apaixonado Que tá fazendo já até surpresa, entendeu? Eu, hein? Como é que pode? Uma hora não tem mais volta Gente, contentem-se que esse não é mais um casal E de repente tem até surpresa apaixonada É... Eu gosto, eu gosto Vamos dar uma olhada, então, no vídeo rodou Meu Deus do céu Filho, pra que tudo isso pode ser tirar o ar Bom dia, boa noite Bom dia 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 Quase 100 quilos Então deve ter sido aí uns 90 e alguma coisa, vai? Mesmo assim É muita coisa, né? É muita coisa, né? Em quanto tempo? Dá duas Natália, amor Meu Deus do céu 50 quilos, dá duas Pronto, acabou Meu Deus E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Lascado, né? Lascado, né? Ó, fica bonitinho assim, né? Ok, né, amiga? Só lascando um pouquinho Porque o mesmo, né? Agora tem que perder E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Tem que perder 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Música Tá aí, olha, Nayara Azevedo, então, mostrou que sua bastante ali na academia, né? Agora, é tudo uma questão também de organização na vida dela, porque pra ela ter perdido quase 100 quilos, apesar da cirurgia e tudo que ela fez, a Nayara Azevedo, ela também tem toda uma alimentação correta. Priorizou a alimentação. Uma rotina legal de treinos. Exercício físico, bem-estar. Agora eu vou te falar uma coisa, a mulher, gente, quando quer, dá a volta por cima, assim, do nada. Quando ela decide, ela faz isso, ela muda completamente a vida. Eu acho incrível essas mulheres que dão uma volta, assim, e se transformam. Transformam o corpo, transformam a mente, transformam a maneira de encarar a vida. E olha, sua autoestima vai lá pra cima, né? Com toda certeza. Então, você que tá em casa, tá ali pensando, puxa vida, o meu corpo não tá legal, não tô satisfeita com alguma parte do meu corpo. Mulher, te mexe, vai atrás, coloca um tênis, começa uma caminhada leve aí na rua do teu bairro, leva o cachorrinho pra passear de manhã cedo, já vai te fazendo companhia. O importante é se movimentar, até porque exercício físico é saúde, meu povo. Então, ó, vamos se movimentar, que vai dar tudo certo na tua vida, não é não? É verdade, é um bom começo, né? Claro. Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de fofura. Gente, o filho do cantor Gustavo Lima, o Samuel, ele fez um dueto, Mika, com o pai dele. Como assim? É, gente, esse momento fofo. Olha o tamanho pra ele que tá fazendo dueto. Ai, meu Deus do céu, dá vontade de esmagar essa fofura? E aí, esse momento foi compartilhado, né, pelo Gustavo Lima no Instagram dele. E o filho mais novo canta o clássico infantil Seu Lobato. E aí, ele faz até o Gustavo Lima, claro, se derreter todo com esse momento tão lindo. Qual é o pai que não vai ficar babando? Eu não sou pai nem mãe dessa fofura. Já tô babando, já tô doida pra ver. Não é? Vamos ver então, Rodô. Oi? Oi, Nenê. Oi, Nenê. Papai. Bom dia. Quer dizer, Nenê? Não. Seu Lobato tinha um sítio Ia, iau E nesse sítio tinha o Samuel Era o Samuel pra lá Era o Samuel pra cá Era o Samuel pra todo lado É cantor, meu nenê É cantor, é? Ia, iau Ia, iau Ia, iau Ia, iau É meu cantor? É É cantor do papai? Ia É? Meu Deus, gente. Meu Deus, o que que faz? Ia, iau Como que ensina e ele aprende assim? Sim, meu Deus, eu ia passar o dia todo de um cantando a música com o menino Não tenho autoridade pra isso, não Não tem condições pra uma fofura dessa, né, gente? Ai, meu Deus, dá vontade de esmagar de tão delícia que é essa criança, né, meu povo? Agora, é o seguinte Olha só que interessante isso que aconteceu O Cristiano Araújo, ele faleceu num acidente de carro em 2015 Você lembra, né, de toda essa repercussão? Lembro, uma tragédia, né? Pois é E aí ele falou em carta psicografada sobre o lugar onde ele tá E também ele fez até um pedido pros artistas sertanejos na carta Onde dizia o seguinte Eu vou falar aqui um trechinho, tá, gente? Porque essa carta do Cristiano Araújo, ela é um pouco longa E aí nessa carta ele dizia assim Meus queridos amigos, muita saudade de todos vocês Cristiano Araújo São tantos artistas, cantores, músicos que desencarnam Deixando órfãos os admiradores que nutrem pelo mesmo um amor fraternal Que na maioria das vezes só descobrimos, como no meu caso Por experiência própria, quando desencarnamos Aos amigos, artistas, especialmente do nosso mundo sertanejo Peço que reflitam sobre todo esse amor Que brota do fundo da alma das pessoas Esse aí é apenas um trechinho da carta, tá, gente? Que interessante isso, né? Eu acho que vai muito por essa questão também da religião Das pessoas que acreditam no espiritismo e tudo isso, né? Ele fala em desencarnar, que é quando a pessoa diz que morreu Diz não, perdão, a pessoa morre E acredita que existe uma, né? Existe vida após isso E essa vida a pessoa pode se comunicar ainda com as pessoas que estão aqui Tem os médiuns, né? Que seriam os canais de comunicação Tudo depende muito também do que a pessoa acredita, né? Mas a gente respeita como respeita todas as religiões Claro Mas o que é incrível é Ele nada mais falou ali de que uma coisa que as pessoas têm que respeitar sim, né? As pessoas que nutrem esse amor por um artista Por uma outra pessoa que tá lá muitas vezes Nem tem tempo de pensar muito no amor do fã, né? Porque tá ali na correria do dia a dia Inclusive, nesse fim de semana até Eu tava ouvindo uma música do Cristiano Araújo E bate uma saudade, né? Assim, quando você nem conhece a pessoa Mas só de você saber que você escutava música Que você via ali, às vezes, os vídeos de show e tudo Você pensa, puxa vida Se estivesse aqui agora, faz parte da vida, né? Às vezes a gente fala assim Nossa, uma tragédia, uma fatalidade Mas isso, gente, acontece a todo momento Ou seja, realmente faz parte da vida A forma como as pessoas morrem, né? Ah, meu Deus do céu Para mudar de assunto, né? Para falar desse negócio de morte Vamos mudar logo de assunto, né, meu povo? Vamos fazer vida Bora E de saúde Mas assim, só pra complementar aqui A música que eu tava ouvindo era uma música muito legal É que eu também passei por esses maus bocados Ih, melhor a gente falar de saúde Sofri, chorei largado Já dá vontade de cantar e de dançar Eita Já lembra o final de semana, né? Calma, hoje ainda é terça-feira Ainda é terça-feira Dia justamente como você falou, Mica De a gente falar aqui de saúde no Magazine, né, meu povo? E a gente quer saber Como que você tá, hein? Como é que tá aí a sua saúde mental Sua saúde, né, física Chegou o momento do nosso quadro Viva Bem dessa terça-feira Olha, é muito comum a gente se sentir ansioso Ai, com certeza, hoje em dia, então Pois é, todo mundo sente ansiedade Não tem uma pessoa que não fale assim Ah, não, mas eu não tenho ansiedade Não é possível Em algum momento da sua vida Você já foi um pouco ansioso Seja por uma data importante, né A chegada de alguém que há tempo você não vê Aí você fica naquela ansiedade Ai, vai chegar amanhã Sei lá, o seu esposo A sua mãe, a sua avó Que mora no interior Que vai vir pra cá Você fica naquela ansiedade pra receber Vai organizar tudo Seja por uma entrevista de emprego Que você tanto deseja Uma apresentação no trabalho Na faculdade Que você tem que falar na frente de todo mundo Já pensou? Apresentar um TCC Às vezes que nem dorme, né? Pois é, as pessoas às vezes Acabam ficando nervosas Dá uma entrevista na frente das câmeras Verdade, também E essa ansiedade vai tomando tanto a conta Do mundo moderno Que até mesmo as crianças às vezes se sentem ansiosas Quantas vezes vai começar ali A aula do seu filho no outro dia E aí você percebe que ele tá demorando pra dormir Que não consegue ali pegar no sono Gente, isso pode preocupar Olha, quando a ansiedade pode dificultar você De cumprir tarefas simples do seu dia a dia Ela pode lá na frente se tornar também um transtorno É isso mesmo E atrapalhar a sua saúde Por isso, no Viva Bem de hoje Você confere uma reportagem especial Sobre esse assunto Ítalo tem 25 anos Mas desde a infância Sentia que algo era diferente nele A simples notícia de um passeio com a família Já o deixava inquieto Ou nervoso demais Toda vez que eu tinha Algo pra ser feito Que era diferente do normal Do cotidiano De uma criança Eu ficava muito nervoso Eu ficava extremamente nervoso E ela sempre pontuava Você é muito nervoso Você tem que parar com isso E eu não sabia parar com isso Eu só ficava Só acontecia E tentava Tipo, tentava Não, vou fazer Vou conseguir Fazia Mas tinha aquele Aquele pulsar mais forte Assim De ficar nervoso Com o passar dos anos E a chegada da vida adulta A ansiedade Apareceu mais forte E começou a agir negativamente Na vida de Ítalo Aconteciam frustrações A minha expectativa Era quebrada E eu não sabia lidar Com isso Essas coisas foram acumulando E eu não Eu não me expressava Eu guardava pra mim Ficava lá naquele meu mundinho E até que um dia Expandiu E acabou Me afetando Afetando pessoas ao meu redor E aí As coisas Começaram a acontecer Eu não sabia o que era E aí me falaram Numa crise Bem ruim Me falaram Que eu estava com ansiedade E com um princípio de depressão Nessa época ele sentia Várias sensações diferentes Chorava sem ter motivo Sem ter motivo algum Eu chorava Uma hora eu estava indo para o trabalho Dentro de um ônibus E do nada A lágrima começava a cair E aquilo é desesperador Porque você não sabe O que está acontecendo Então eu procurava pessoas Da minha confiança No local de trabalho E era quando Eu tinha sensações mais extremas Referente ao meu físico O meu coração Acelerado Parecia que eu tinha feito Uma maratona Tinha feito muito esforço E a falta de ar Então era um coração Muito acelerado Uma falta de ar Que parecia que não ia voltar E um choro constante Um choro de Eu não sei o que está acontecendo comigo Mas eu estou muito triste É o que eu faço O Ítalo custou a aceitar Que precisava de um tratamento Mas depois de muita insistência Ele buscou ajuda Eu fui em duas consultas Com a médica e com a psicóloga E elas constataram O que eu estava passando Então para mim foi Foi um baque Que eu também não queria aceitar aquilo Só que elas falaram Você tem isso E você tem que tomar remédio E tudo bem A gente está aqui para te ajudar E aí o tratamento era o seguinte Eu tomava um remédio Que tratava da minha serotonina Eu fui estudar também Porque eu queria saber O que estava acontecendo comigo Tratava do meu humor E ia para a terapia toda semana Toda semana Ia lá e conversava com a psicóloga Isso me ajudou Eu não tenho nem como explicar Porque esse é o caminho Esse é o caminho De você se entender E entender essa doença É O Ítalo faz parte De uma estatística grande Onde o Brasil lidera os números Segundo um estudo realizado Pela Organização Mundial da Saúde Divulgado no início deste mês O Brasil é o país Com o maior número de pessoas Ansiosas do mundo De acordo com a OMS 18,6 milhões de brasileiros O que corresponde a 9,3% da população Convivem com o transtorno da ansiedade É importante entender também Que a ansiedade É uma reação que todo indivíduo experimenta Diante de algumas situações Porém, algumas pessoas Vivenciam essa reação De forma mais frequente e intensa Que pode ser considerada patológica E comprometer a saúde emocional A ansiedade patológica É aquela que te deixa frito Angustiado Inseguro Te causando mal-estar Pela espera Já a expectativa edificante É aquela que a adrenalina Precisa fluir e cair Mas tu fica na felicidade De começar logo Porque vai ser ótimo E muita gente confunde as duas É natural Que na ansiedade patológica Venha o excesso de adrenalina Mas sem fim real E na expectativa edificante Ela precisa fluir Para que você fique alerta E realize da melhor forma Tudo aquilo que você se propôs Ou espera Além disso Alguns sinais Podem ajudar A identificar Uma pessoa ansiosa A maior causa É o seu vazio E a falta de auto-amor A tua insegurança pessoal Porque qualquer problemática Qualquer caos Qualquer tristeza Qualquer desafio Diante do teu equilíbrio Do teu auto-amor Da tua coragem E dos teus valores Não é morais Existenciais Farão enorme diferença Antes de você se tornar Uma expectativa edificante Para uma ansiedade Que pode te levar à morte A ansiedade Não tem idade Ela pode aparecer Em qualquer momento da vida Mas entre os jovens É muito comum Encontrar traços Desse distúrbio As inquietações da idade E seus questionamentos Podem facilmente levar A episódios de ansiedade Por isso Há dois anos O projeto Propai Atua nessa escola Na zona centro-oeste De Manaus Como o projeto É um projeto Formado por uma equipe Multiprofissional Formado por assistentes sociais Psicólogos E fonoaudiólogos Nosso projeto É intervir E tentar diminuir As problemáticas Existentes no âmbito escolar E dentro dessas problemáticas Nós temos a ansiedade Que é Eu posso até dizer Que é o início De todas As demais problemáticas Como o bullying A depressão A automutilação E a tentativa Do suicídio Que hoje Cresceu muito Dentro do âmbito escolar E aqui nessa escola É um ensino médio É uma escola de ensino médio Corresponde então A adolescentes e jovens De 16 a 19 anos Onde nós temos Muitos tipos de situação Principalmente voltado assim Dentro do seio familiar Conversando e ouvindo Esses jovens Eles conseguem intervir Antes que o problema Fique mais grave Eu sempre coloco Para os meus profissionais Que uma palavra Ela muda uma direção Eu tive aluno Que chegou 9 horas da manhã E chegou dizendo para a gente Assim Hoje eu vou me matar E ninguém vai me impedir Nós tivemos que fazer Um trabalho com toda a equipe De 9 horas da manhã Até as 16 horas Para tentar mudar Aquele pensamento Suicida do aluno E nós graças a Deus Nós conseguimos Lógico E ali é um momento Emergencial Mas tem que ter Todo o acompanhamento Para que realmente Esse aluno Nós tenhamos a certeza Que ele não vai ter novamente Esse pensamento De querer se matar Porque enquanto Nós estamos aqui No âmbito escolar Nós temos toda uma equipe Para amparar E quando ele sai da escola Como é que vai ser? Entendeu? Então essa é a nossa preocupação É por isso que nós também Trabalhamos com a visita Domiciliares E nós entendemos Durante esses dois anos De projeto Dentro da escola Estadual Manoel Semirano Nunes Que toda a problemática Ela surge dentro Do âmbito familiar E ela reflete na escola Então é muito importante É muito importante E eu oriento Todos os nossos profissionais Aqui Que todos os nossos atendimentos Tem que acontecer Perante com a presença De um familiar Ah, e lembra do Ítalo? Então Hoje ele entende bem O quanto a vida pode ser boa Transformando os sentimentos E entendendo o mundo Ao seu redor Assim como a febre volta Esse sentimento volta também Só que você aprende A lidar com ele Você identifica Quais são os gatilhos emocionais Que fazem você sentir aquilo Você passa por isso Você entende E aí você se apega Às coisas boas da vida Tudo, tudo, tudo A vida é repleta de arte Então se apega Às coisas que fazem você bem Coisas que te animem Músicas que te animem Atrações Atividades Que façam o teu corpo Se movimentar E aí você vai ver Que a tua vida Pode ser plena e feliz Mesmo que em uma noite Você não se sinta tão bem Mas no outro dia Tá tudo bem É um novo dia O sol nasce todo dia E Todo dia É uma nova história Para ser vivida Então que as pessoas Não queiram terminar A história dela Por causa de um dia ruim É verdade, né? Que bom que a gente Sempre tem uma chance Para recomeçar E para fazer diferente E olha, gente Para falar sobre a ansiedade Sobre o transtorno de ansiedade A gente tem a honra De receber hoje Aqui no Magazine O psiquiatra E psicoterapeuta Doutor Wilson Gonzaga Seja muito bem-vindo Aqui ao Magazine, doutor Eu que agradeço A oportunidade Boa tarde Seja muito bem-vindo Olha, gente Inclusive a gente viu ali Na reportagem Números Que até assustam Segundo a Organização Mundial de Saúde Aqui no Brasil Cerca de 18 milhões de brasileiros Possuem o transtorno de ansiedade Isso equivale a 9% da população É um dado alarmante Que segundo as instituições de saúde Tende ainda a crescer mais Agora a gente quer saber É preciso realmente, doutor A gente reservar uma atenção especial Para os familiares da gente Para os nossos amigos No que se refere A ficar de olho Até que ponto Essa ansiedade Está tomando conta deles É não só dos nossos familiares Como de todos nós Esses números Nos colocam Aí numa posição De liderança negativa Aí no mundo Estamos todos nós Muito ansiosos E também deprimidos São doenças Que, transtornos Que vem aumentando Dia a dia E a perspectiva E a perspectiva Não é de melhora Agora doutor A partir de que momento Que a ansiedade Ela deixa de ser ali Uma característica Para se tornar mesmo Um transtorno Na vida da pessoa É Assim Hoje em dia Existe assim No jargão popular A gente acabou importando Termos técnicos Ah, eu estou ansioso Eu estou deprimido Na verdade Esses termos Estão aliados A essa palavra Que você falou De transtorno Porque a ansiedade É um sentimento comum Ansiedade Tristeza Raiva Tédio São os sentimentos Que todo mundo tem Fazem parte do dia a dia Quando ele passa A ser um transtorno Quando ele começa A impactar Na nossa funcionalidade Na nossa função No nosso desempenho Cotidiano Aí nós começamos A perceber Impacta na memória Na atenção No desempenho cognitivo Isto é Como nós aprendemos A capacidade de aprendizado Então aí A gente já começa A perceber Que já passou Da linha No normal E passou Para um transtorno Que deve ter Uma atenção Assim Profissional Nesse momento Como é que funciona Essa ansiedade Às vezes a gente Até confunde Medo Com ansiedade Fazendo esse diferencial Doutor Qual a diferença Entre os dois E como é que ela funciona No cérebro da gente Então A ansiedade E o estresse Eu compararia Assim como se fosse Um efeito estufa O efeito estufa Ele é importante Sem o efeito estufa Não haveria Essa temperatura Em volta do planeta E a vida Não seria viável Como é O estresse E a ansiedade Ele também é importante Porque ele nos mobiliza Ele faz parte De um reflexo Que nos mantém vivo Até agora Que é o reflexo De luta Ou fuga Lembrar Que nós surgimos Nas sabanas africanas Onde tínhamos Que ter agressividade O estresse Para caçar E de olho no tigre Dente de sabre Para fugir Para não virar Almoço E isso é importante Ajudava na sobrevivência Na sobrevivência É por isso que nós estamos aqui E é uma coisa instintiva Que está Dentro do sistema nervoso autônomo A gente nem decide É reflexo Então no caso A gente está vendo aqui Uma arte Que eu acho que dá Para exemplificar Um pouco melhor Para você que está em casa Você tem a luta Que vai ali Mostra o cérebrozinho E a reação natural É a pessoa fugir Daquela situação Por exemplo Amanhã Eu tenho uma apresentação Do meu TCC Na faculdade Não Eu vou inventar Uma desculpa Eu vou inventar Uma doença Eu vou inventar Que o meu pneu furou Mas eu vou fugir Porque eu não vou aguentar Eu não vou conseguir Apresentar esse trabalho Essa é uma reação natural De quem tem ansiedade Não, não O reflexo de luta ou fuga Como dizem É um reflexo Não existe a decisão emocional É um reflexo E isso é importante Para nos mobilizar É preciso de tensão Para que a gente se movimente O problema É quando essa tensão Passa dos limites Como eu disse É como efeito estufa Aí o aquecimento global Aumentou demais E está havendo Um problema climático Quando esse estresse É mais do que o reflexo Aí ele começa A apresentar problemas Que pode gerar medo Que pode gerar Em todos os órgãos Alguma consequência Principalmente no sistema digestivo No sistema cardiovascular Às vezes pele Aí passou do ponto Tem gente que chega a desmaiar De tanta ansiedade Tão preocupada Com aquele momento Que vai passar ali Aí nesse ponto E naquele ponto também Que a pessoa tem Não sei Vamos dizer assim Uma entrevista Como a Nath citou De emprego Ela passa a noite Tão preocupada Que não consegue dormir Durante o dia Ela não consegue pensar Claramente como seria Uma atividade dela Ou seja Está atrapalhando No dia a dia A partir daí É pensar em procurar Um profissional Doutor Quando começa a mexer Com a função Já é importante Procurar um profissional Em que casos Se recomenda remédios Também Que a gente ouve falar De medicação Para tratar Ansiedade Para tratar A questão do estresse É recomendado Chega num ponto Disso Então Esse problema Nós vamos ter Vamos dizer assim Comparando com Com o computador Tem que tratar O hardware A máquina E tem que tratar O software O aplicativo A mente Às vezes Quando nós usamos Medicamentos Estamos tratando O hardware O cérebro Os ansiolíticos O próprio nome Já está dizendo Ansiolítico Quebra a ansiedade São medicamentos Que precisam ser usados Com muito juízo Com muito cuidado Porque eles Têm efeitos colaterais Não existe Medicamento fraco Existe medicamento Bem indicado Na dosagem certa Pelo tempo adequado E a parte do software Que é uma reeducação Quando o indivíduo Está com ansiedade Ao ponto de virar Um transtorno Ele tem que repensar A vida dele E isso O remédio Não vai fazer Então O aporte psicológico O aporte medicamentoso Ambos combinados Podem tratar Eficientemente As transtornos de ansiedade Muito bem Olha Eu também quero saber Se as crianças Elas podem apresentar Um quadro forte De ansiedade Mas isso O doutor vai responder Daqui a pouquinho Logo depois do intervalo A gente vai Sai e volta São 4 horas e 44 minutinhos A gente está falando Aqui sobre ansiedade Inclusive Já temos aqui Muitas perguntas De vocês Nossos telespectadores Que ligaram aqui Ao vivo Para o Magazine E fizeram As suas sugestões As suas dúvidas A gente vai Já perguntar aqui Para o doutor Wilson Ao vivo É logo depois do intervalo Não sai daí não Que a gente espera Tchau 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 Tchau